É pra tocar no paradão Adriano Divulgações do Mural de Pesnambuco Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando em sua chamada recusada Você na rua, eu em casa Naquela tara, usando nada Não é a meia, hoje a gente larga Que que ela até não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Que que ela até não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa Tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê Vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Abre a porta, coração Vai Ah! 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 MC carne É o momento É o vestir sensação É o Paulo Pito Que é o nome do J Pra que? Pra que? Pra que? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela do rolê Prouxe, pufo, vagabundo, não vale nada De lhe dar e faixa, amada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela sala Não só não nada, não é meia Hoje a gente larga Quem quer largar não passa, não te acordar Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregar a raba Quem quer largar não passa, não te acordar Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, beleza Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba A minha porta, coração Ah, ah, é mito e dá, né? Era o amor, era o lecinhas de exação É o Paulo e o Pico Sou um mundo e paredão